Então aqui ao meu lado, Liana Bittencourt, que é diretora de marketing da Bittencourt Consultoria. Liana, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mariana. Liana Bittencourt Consultoria aqui na Rio Franchise Business, como sempre nos principais eventos do franchise nacionais e internacionais. Fala um pouquinho pra gente, porque no início agora do semestre, segundo semestre de 2009, vocês fizeram uma coligação com a Gouveia de Souza. Como que foi isso? A Gouveia fez uma aquisição societária no grupo da Bittencourt, com o objetivo de unir as competências das duas empresas. Gouveia especializada em varejo e Bittencourt especializada em canais de distribuição. Então unir as competências do varejo e de empresas especializadas como a Bittencourt em distribuir, desenvolver projetos de análise de canais de distribuição e desenvolver a expansão de negócios, de modo a oferecer cada vez mais uma solução completa ao mercado varejista e ao mercado de franchise. E, Liana, já falando em soluções, fala um pouquinho das empresas que compõem o grupo Bittencourt e os serviços que elas atendem. O grupo Bittencourt hoje são cinco empresas. A mais tradicional é a Bittencourt Consultoria, Inteligência em Redes de Negócios. A Bittencourt faz toda a parte de estruturação, formatação, expansão e gestão de empresas, pelos mais diversos canais de distribuição. Seja franquia, licenciamento, representação ou mesmo unidades próprias. Então a Bittencourt é uma empresa estruturada e focada em construir essas marcas. Além disso, nós temos o INF, que é o Instituto de Inteligência em Negócios e Franchising, que promove cursos e treinamentos para todo o mercado. Cursos como como gerenciar rede de franquias, como formatar o seu negócio, como escolher a franquia ideal. Então nós já treinamos mais de 5 mil profissionais nesse mercado. E além disso, vem com uma novidade muito interessante. O primeiro fórum internacional de franquias e negócios vai ser realizado pelo grupo Bittencourt e pela governo Souza. O primeiro fórum vai acontecer em abril do próximo ano. E nós vamos trazer para esse fórum empresas espanholas, portuguesas, australianas e as principais brasileiras para trocar experiências e entender um pouco mais sobre como é que esse mercado se comporta no mundo. Cada vez mais a gente vê que não existe fronteira, então nós vamos organizar o primeiro fórum que reunirá os principais líderes desse mercado. Além disso, nós temos alguns veículos. Nós temos o suafranquia.com, que é o principal portal privado do país. Nós temos o Sua Franquia TV, que é um portal de web TV que vem desenvolvendo um excelente trabalho em feiras e cada vez mais aproximando franqueadores e defranqueados. E nós temos também um jornal. E esse jornal tem veiculação nas feiras de negócios para instruir e informar cada vez mais os candidatos. Então o grupo hoje possui três veículos para cada vez desenvolver e potencializar o mercado de franchise brasileiro. E falando um pouco dessa questão de internacionalização, de novas marcas, Nós havíamos sentido a necessidade de estruturar uma empresa internacional. Então nós nos associamos e criamos uma joint venture brasileira entre a principal consultoria europeia de franchise em Abitancur. Então hoje nós podemos, por meio de escritórios próprios, desenvolver internacionalização para oito países. Dentre eles, Chile, Venezuela, Portugal, Espanha e outros. Hoje nós temos, então, know-how, expertise e escritórios nesses países para promover a internacionalização de negócios. E ainda, com uma necessidade, uma demanda de mercado, nós estruturamos e desenvolvemos há mais de cinco anos uma agência que chama Polo Comunicações, que faz só o trabalho de divulgar empresas franqueadoras. Organiza eventos, estrutura material, palestras, feiras. Então é uma agência focada em negócios. E cada vez mais as empresas precisam buscar fornecedores especialistas, fornecedores que conheçam o seu trabalho. A Polo é uma que pode colocar empresas franqueadoras em grandes eventos e desenvolver um excelente trabalho. Com toda essa estrutura, quantos projetos vocês já atenderam? O grupo já fez mais de 500 projetos no mercado nacional e internacional. A tendência é expandir esse número e acelerar muito. Nós temos uma projeção de, nos próximos oito meses, inaugurar quatro filiais, dentre elas Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. Nós identificamos que esses são estados de excelente potencial de consumo, são estados dos quais nós temos uma variedade de empresas, indústrias, que tendem a desenvolver seus próprios canais. E para isso nós vamos colocar o nosso escritório para atender essa demanda. Liana, agora deixe seu site para que esses executivos possam entrar em contato com vocês. O site do grupo é www.bcef.com.br. B de Bittencourt, C de Consultoria, E de Empresarial, F de Franchise. Liana, quero agradecer novamente a sua participação. Muito sucesso e bons negócios. Muito obrigada.